Em repercutindo a notícia do dia, hoje pela manhã, foram presos três que são tidos como mandantes do caso Marielle Franco. Estamos falando do deputado federal, que é o Chiquinho Brazão, do União Brasil do Rio de Janeiro, do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, seu irmão, o Domingos Brazão, e o que era delegado, chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, na data em que morreu Marielle Franco. Estamos falando do dia 14 de março de 2018. Esses três são tidos como os mandantes do crime que foi executado pelo ex-policial Rony Lessa. As investigações apontam que a idealização, a ideia da morte de Marielle foi dos irmãos Brazão. E o gerente da operação de homicídio, o gerente da operação para a morte, foi o que era o chefe da Polícia Civil. Na ocasião, estamos falando do rival do Barbosa. E aí eles foram presos pela manhã, encaminhados à autoridade judicial, no caso o assessor assistente do ministro Alexandre de Moraes, o desembargador Ayrton Vieira, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e atua temporariamente como um auxiliar no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele presidiu essa audiência de custódia, que confirmou a prisão. Eles passaram por exame de corpo de delito, o exame que se faz toda vez que alguém é preso, para saber as suas condições físicas e mentais. E na sequência foram encaminhados em um voo do Rio de Janeiro para o Distrito Federal. Pousaram, nós vimos as imagens, quando eles chegaram em Brasília, no aeroporto de Brasília, desceram ali acompanhados de policiais federais, inclusive algemados. Interessante é que eles nem passaram por nenhum espaço interno do aeroporto. Essas imagens recuperadas que você acompanha agora. Eles não passaram por nenhuma sala, nenhuma recepção, nenhum saguão, nada do aeroporto. Desceram do avião, algemados diretamente para as viaturas da Polícia Federal, que estavam ali já aguardando. E na sequência saíram em comboio diretamente para o presídio da Papuda, onde a nossa equipe já está para acompanhar a chegada dos três, deste comboio, que leva os três presos para o presídio da Papuda, onde permanecerão presos à disposição da Justiça. O caso foi tido como encerrado, portanto desvendado pela Polícia Federal. Essa foi uma informação dada pelo próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Ricardo Lewandowski, em uma entrevista coletiva, no início da tarde, por volta das 14 horas. Ele e o delegado Andrei, que é um chefe da Polícia Federal, e que detalhou, inclusive, os detalhes da investigação, trechos importantes das representações, das decisões que foram citadas. O ministro Lewandowski, inclusive, deu uma cutucada na Polícia Civil do Rio de Janeiro, já que o processo investigatório ficou por lá por cinco anos, o inquérito acontecia por lá por cinco anos, e não desvendou. E a Polícia Federal, há um ano investigando, chegou a estes três mandantes, três pessoas importantes. Mano Ferreira. Pois é, Coban, é importante a elucidação desse crime, que nos traz diversos desdobramentos de política pública que a gente precisa fazer. Primeiro lugar, deixar claro que, quando se trata da infiltração do crime organizado na política, no Estado brasileiro, não se trata de esquerda e direita, não se trata de polarização, se trata justamente do crime fazendo tudo o que precisa ao seu ver para ter os seus negócios e interesses preservados. Então, é importante a gente saber que, por trás da discussão de rede social, por trás de discussões com o teor ideológico, existe no Brasil, deflagrada, uma disputa sobre o controle do Estado, se estará nas mãos da política civilmente eleita pelo cidadão brasileiro ou se estará no comando do crime organizado. Isso é um ponto importante para além de qualquer polarização. E aí, como a gente consegue desdobrar uma conclusão dessa investigação, que é o fato de que a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava comandada por um integrante dessa facção criminosa, do crime organizado. A gente precisa, qualquer que seja o governador, discutir como fazer um pente fino nas instituições do sistema de segurança para que a gente possa garantir, de alguma forma, que aqueles que são pagos pelo dinheiro do pagador de impostos para proteger a lei e garantir a segurança da sociedade não sejam, pelo contrário, agentes do crime organizado infiltrados no sistema de segurança pública para garantir a impunidade do seu próprio grupo. Bruno, você não estava aqui ainda quando a gente estava conversando a respeito de uns detalhes surpreendentes dessa investigação. O delegado, o Rivaldo Barbosa, ele tinha como condição para a execução da Marielle que o crime não acontecesse no caminho da Câmara Municipal ou na volta da Câmara Municipal, na rota entre a casa e a Câmara Municipal, para não dar um viés político para este crime. Ou seja, ele já queria mascarar desde ali para ninguém perceber que era um crime de natureza política. Ainda eles tiveram, por ideia também dos irmãos Brazão, infiltrados dentro do PSOL, pessoas da milícia, do crime organizado, dentro do PSOL para terem informações privilegiadas sobre como votariam ou não os parlamentares do PSOL na Câmara do Rio de Janeiro. E assim, detalhes interessantíssimos que mostram como o crime organizado planejou esse crime da Marielle, assim com mínimos detalhes, desde muito antes do crime acontecer até depois do crime acontecer, o encontro que teve da família da Marielle com este cara que era o articulador do crime todo, né? O Rivaldo, a família se encontrou com ele no dia seguinte e ele garantiu para a família que ia cuidar disso com muito empenho. Questão de honra resolver isso. Questão de honra. O Marcelo Freixo, que é o mentor político da Marielle, ele, quando soube da morte da Marielle, ligou para esse delegado para falar a respeito disso, para pedir ajuda, para pedir empenho da Polícia Civil. E era ele que estava o tempo todo por trás do crime que matou a Marielle. Ô Bruno. Eu acho que a gente... Só para complementar, ele também batia no peito que a questão de o crime não ser investigado por esfera federal, ele batia no peito porque falava que a Polícia Civil do Rio tinha total credibilidade para elucidar o caso. Ele batia no peito. Tem entrevista dele batendo no peito que nós temos credibilidade para elucidar o caso. Isso mostra que a Raquel Dord, que era procuradora do Ministério Público, procuradora-geral da República, na época, que queria desde o começo a federalização, sempre esteve certa. Deveria ter conseguido. Deveriam ter levado ela a sério nessa pretensão de federalizar o caso e de tratar isso em âmbito federal já desde o começo, ô Bruno. Olha, eu acho que está claro que a gente tem um Estado cada vez mais desorganizado e temos um crime cada vez mais organizado. Desde pequenas coisas, como eu falei, eu dei esse exemplo do canal do YouTube, do rapaz que fica falando todos os dias o trajeto que vai acontecer, o transporte de armas, drogas e tal. Ele fala muito como funciona a hierarquia do crime organizado. E a verdade é que, como qualquer empresa aqui, você tem uma hierarquia. Você respeita empresas eficientes, você carrega ali uma determinada hierarquia para o bom funcionamento dela. A gente está vivendo... Estamos vivendo os tempos hoje em que não querem mais se respeitar a hierarquia, em que a verdade se torna relativa. Tudo pode, o que é pode, não tem consequências. Está aí, a consequência está essa. Nós ficamos, dentre outras coisas, refém de um crime organizado em que a gente normaliza. Eu estava falando esses dias com um amigo meu que está morando há seis meses em São Paulo, um casal que veio, eles são do Rio de Janeiro. Cresceram lá no condomínio, aquele da Gávea, de casas do lado da Rocinha. E ele falava, nunca tive problema no Rio de Janeiro. Aí no dia seguinte ele começou a me contar, quando eu era criança, tiveram dias que eu tive que ficar embaixo da mesa, porque estava tendo tiroteio, eu não podia ir. Eu falei, mas ontem você me falou que... Ele deu vários exemplos. Eu falei, mas ontem você me falou que o Rio não tem problema. E ele falou, olha como eu normalizo. Ele ficou me olhando e falou, é verdade. Então o ser humano tem uma alta capacidade de se adaptar ao nosso entorno, seja ele qual for. E a verdade é que, na minha opinião, a gente teria um caminho relativamente fácil, vai, talvez, para conseguir bater de frente e derrubar esse crime organizado. A gente precisaria parar com essas discussões de que tudo pode, enfim, do mundo de hoje, que eu acho que é um tanto quanto complexo. Para eu terminar aqui, eu tenho um amigo meu, em que ele, também não posso falar, trabalha dentro da máquina pública. E eu perguntei um dia para ele, eu falei, vocês conseguiriam acabar com o crime organizado? E, de novo, lembrando que eu voltei há seis meses de El Salvador. Ele falou assim, se todo mundo ficar quieto, nos dá dois meses e a gente acaba com o crime organizado no Rio de Janeiro. O Diogo da Luz, a informação que chega agora de Brasília, quando são 17 horas e 22 minutos, eles acabam de chegar no presídio da Papuda. Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa. Ainda bem que sejam... Temos que esperar o julgamento, tudo bem, mas que seja tudo apurado e os responsáveis severamente punidos mesmo. Porque, olha, eu me considero uma pessoa preocupada com o Brasil e eu procuro ler, eu procuro me informar, ouvir pessoas, conversar. Acho que eu dedico bem mais tempo do que a média das pessoas no Brasil para entender esse país. E confesso que a minha impressão hoje é que eu ainda não entendi absolutamente nada. A coisa é muito pior do que parecia. Quando você vê o chefe da Polícia Civil tendo uma estrutura dessa, organizando tudo isso, e a gente fica pensando, a gente sempre acaba depreciando o Rio de Janeiro e eu insisto, o Rio de Janeiro pode ter algumas características piores, mas não é só o Rio de Janeiro. É no Brasil inteiro. É em São Paulo. É no Amazonas. É no Mato Grosso. É na Bahia. É em qualquer lugar. É em Santa Catarina. Não tem um estado que esteja livre. Alguns um pouco menos, alguns um pouco mais. Mas a gente está realmente à mercê disso. É duro. E eu queria fazer aqui um comentário sobre o Mano falou duas vezes, eu comecei a concordar na hora, mas eu pensei um pouco mais. A gente fala, tem que lembrar que essas pessoas foram eleitas pela população. Mas tem uma coisa, especialmente no Rio de Janeiro e em muitas periferias. Essas pessoas acabaram elegendo um miliciano porque, no fundo, é o que, acreditem ou não, lhes presta um pouquinho mais de serviço. Porque o Estado, em muitos lugares, não presta mais nenhum serviço. seja o esgoto, seja o que for, e cria muitas regulações que marginalizam a população. Então, essa população não tem mais escolha. Ela acaba votando naquele que atrapalha menos. A gente vê muito entre os ribeirinhos do Amazonas também, eles votam porque ele deu uma cesta básica apenas. Uma vez a cada quatro anos. Por quê? É quem mais fez por eles nesses quatro anos inteiros. A gente precisa olhar para essas situações, olhar para essas pessoas. Entender eles, né? Entender eles e entender que as nossas leis estão criminalizando as pessoas mais comuns e simples do país. Eu concordo. Eu queria trazer um outro aspecto que a gente precisa apurar também. Até que ponto há coação nesse voto? Até que ponto há algum tipo de ameaça velada, de controle sobre o CPF, sobre como que a milícia acompanha a votação em cada urna e ver uma identificação de quem está votando com ele e quem não está. Ou seja, quando se trata de crime organizado, a gente não pode descartar a possibilidade de que parte desses eleitores vote com medo, vote ameaçada. E aí é um desafio para a nossa democracia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.